Saca só essa ideia que o governo está estudando criar um imposto mínimo para os milionários. E pretensamente isso seria pra ajudar os pobres, mas você vai ver perfeitamente como isso pode ser um baita de um tiro no pé. O Senado aprovou a indicação do Gabriel Galípolo como o novo presidente do Banco Central, e tem uma galera aí com os dois pés atrás por ele, pelo histórico desse mesmo personagem aí. Banco Mundial alerta para a trajetória de dívida pública brasileira. IPCA volta a subir em setembro. Seis ETFs expostos a ativos gringos acabam de ser lançados aqui no Brasil, na nossa B3. JP Morgan recomenda Banco Inter e Morgan Stanley recomenda Uzi Minas. Satoshi Nakamoto pode ter sido encontrado. Ou será que não, hein? Você fica sabendo de tudo isso agora no seu Jornal do Investidor. Boa noite! O governo quer isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda. Seria uma justiça, questão mera de justiça, né? Que essa bendita dessa tabela aí não é corrigida há tempos. O governo emite dinheiro, olha essa aí, Bruno. O governo emite dinheiro, ele inflaciona a moeda, a gente tem que pagar a inflação, certo? Através da nossa perda do poder de compra, e tem que pagar impostos cada vez ganhando menos, porque o governo não ajusta a alíquota mínima para quem tem que pagar imposto de renda em cima da inflação que ele mesmo criou. Sensacional. Nossa, brilhante, hein? Não é, cara? Vamos dar um prêmio para eles. Só que não tem nenhum bem que não fique impune. O governo vai fazer isso de um jeito ali, digamos, bem socialista, aumentando o imposto dos milionários. Aí vai ser igual aquela tese lá que fala, não, quem vai pagar é as empresas. O debate está sendo feito reservadamente na equipe do Haddad. Essa isenção aí para quem ganha até 5 mil reais é, vale lembrar, uma promessa de campanha do governo Lula. Tudo bem que promessa de campanha foi feita para não ser cumprida mesmo, né? Mas vamos ter bom senso, né? O objetivo do Haddad é conseguir essa isenção, mas arranjar uma contrapartida em algum lugar, ou seja, o governo não está disposto a abrir mão da receita, porque, afinal de contas, ele não está disposto a cortar nada. Se ele realmente te der essa isenção de imposto, ele vai tirar esse dinheiro de outro lugar. Redução de despesas, então, portanto, está fora de cogitação. A ideia é que as empresas físicas milionárias paguem um IR mínimo entre 12% e 15%. Primeiro vai ser verificado ali quanto que a pessoa pagou de imposto por sua renda total, incluindo ganhos de aplicações financeiras, salário, lucro, dividendos, e se ela tiver pago menos do que a alíquota mínima, vai ter que complementar a diferença. Essa seria uma forma de tributar rendas isentas de quem é muito rico. O governo não se conforma com a ideia de lucros e dividendos serem distribuídos para acionistas das empresas e essas pessoas não pagarem imposto de renda, como se ela não tivesse tributado tudo possível na PJ, como se o Brasil não esfolasse as empresas malucas que se aventuram em terras tupiniquins. Mas, de acordo com o meu chará William Maloney, economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, essa ideia não resolve os problemas. A medida tem o potencial de arrecadar apenas 0,1% do PIB, enquanto nos Estados Unidos o potencial de arrecadação seria de 0,35%. Afinal, lá tem muito mais rico do que aqui. Por que será, né, meus amigos? A sugestão do Banco Mundial é aumentar os impostos sobre a propriedade. E sabe o que eu acho mais engraçado? Em nenhum momento, fala-se em ter um governo com um gasto mais racional, né, menos corrupto, mais eficiente, em nenhum momento ninguém tá cogitando isso. Por quê, né? Afinal de contas, o governo não é uma loja. Você tá achando que você vai lá, você paga alguma coisa, Bruno? Você vai lá, você paga pra ter serviços? Não é assim. Cortar gastos. E se fosse uma loja que você chega, paga, ele te entrega o serviço, o nome não chamaria imposto, que é obrigatório. Entendeu? Então, corta essa ilusão aí. Enquanto o governo brasileiro odeia os ricos, tem país aí, mas tem país de braços abertos aí. Prontinho, eu faço assim que o Bruno odeia, que estraga tudo a edição. Parabéns. Obrigado. Tem país aí de braços abertos pra abancanhar a grana desses ricos aí que a gente não quer por aqui. Os impostos, também esses países aí tão loucos pelos nossos impostos, pelos nossos empregos, pelos salários que esses ricos gerariam aqui, né? Enquanto a gente chora por aqui, por exemplo, meu amigo, os Emirados vendem lenços. Dá só uma olhada aí na lista de outros países que mais atraem os milionários. Estados Unidos, Singapura, Canadá, Austrália, Itália, Suíça, Grécia, Portugal e Japão. Já o Brasil, a gente tá em outra página, né? A gente figura na página dos países que mais expulsam, mais exportam, mais expurgam os milionários daqui. Qual lado você acha que tá certo, hein? O Banco Mundial revisou de 1,7 para 2,8 a projeção pro crescimento do PIB brasileiro em 2024, embora o mercado estime um crescimento maior, né? De 3% e o Banco Central e o Ministério da Fazenda vão ainda mais longe, 3,2%. Só que o Banco Mundial fez um alerta importante chamando a atenção para o aumento da dívida pública brasileira, que a gente fala que todas as semanas, né, Brunones? Certo? Desde o começo do ano passado, a gente fala bem antes disso. É, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Pois é, a dívida com certeza vai subir. De acordo com, mais uma vez, o meu chará, adivinha, o William Magon, né? Preferimos nos mover na outra direção. Isso seria bom. Nesse caso aí da dívida pública, eu concordo com o meu chará. O plenário do Senado aprovou a indicação de Gabriel Galípulo para a presidência do Banco Central. Ele teve 66 votos favoráveis e 5 contrários. Isso depois dele já ter sido aprovado em unanimidade pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em uma sessão de quase 4 horas, que eu definitivamente não sei para que serve, que toda vez eles aprovam qualquer nome que chega lá desde que feito com jeitinho. O que será que eles ficam conversando nessa reunião? Não faça a menor ideia, cara. Se o Corinthians vai cair, se não vai. Deve ser coisa desse tipo. Pois é. Mas vai aprovar, de um jeito ou de outro, porque eles já costuram direitinho ali entre a deputaiada, no caso agora, entre os senadores. Hoje, o Galípulo é diretor de política monetária do Banco Central e antes ele foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele é de São Paulo, é formado em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Política Econômica e mestre em Economia Política. Nada mal. Você viu, né? Pois é. Galípulo disse nessa batina... Aí, ó, tem... A gente tá falando o que ele falou. Alguém teve a coragem de assistir, deve ser algum jornalista. Que ele vai ter... Que ele disse que vai ter liberdade na tomada de decisões, como garantido por Lula e que não sofreu nenhum qualquer tipo... Nenhum qualquer tipo. Não sofreu qualquer tipo de pressão no cargo. Hum... Você entende que essa declaração aí é muito importante, né? Porque desde o ano passado, Lula e seus aliados vêm criticando quem é Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, pressionando pro homem reduzir a Selic a forceps. E essa pressão, claro, que vai continuar acontecendo e o Brasil precisa que o novo presidente do BC se apegue a critérios técnicos, não políticos, pra definir a taxa de juros. O Roberto Campos Neto continua como presidente do Bacenha até 31 de dezembro desse ano, quando termina o seu mandato. E você acha que o Galípulo vai obedecer o Lula? Ou vai obedecer critérios técnicos, hein? O IBGE divulgou ontem o IPCA de setembro, que ficou em 0,44%. E o que isso tem a ver com o seu dia a dia? E o seu bolso, eu te explico? Aí a gente tem um problema, viu? Como já diria, o sacânea. Uh, rapaz, aí a gente tem um problema. Até agosto, o IPCA... Quem fica sacânea é nós, né? Sacanagem. Em agosto, o IPCA acumulado em 12 meses era de 4,24%. Em setembro, o acumulado de 12 meses aumentou pra 4,42%. Ou seja, a inflação subiu. Agora você imagina se o Banco Central desse ouvidos ao Planalto que quer, por exemplo, quer porque quer, né? Que a Selic baixe. Mesmo mantendo a Selic alta, meu amigo, tá difícil de controlar a inflação. Se baixar os juros como o governo tanto quer, a gente corre um sério risco dela tomar totalmente... Aliás, dela sair totalmente do controle, né? E aí, nem um pouco de saudades do que a gente já viveu com Dilma, né? Lembra? Quando ela canetou a Selic pra baixo, a gente teve uma inflação subsequente de dois dígitos, 10% ao ano, pra gente pagar a conta. E agora em setembro, o que mais pesou no aumento da inflação foram os grupos de despesas de habitação, de alimentação e bebidas. E essa alta aí dos preços em alimentação deve continuar, entre outros motivos, por conta das questões climáticas e do dólar alto. E aí na sua cidade? Conta nos comentários aqui. Conta como que tá a conta na sua cidade aí. Os preços aumentaram, caíram ou deram uma lateralizada, hein? É engraçado que não para de subir. Cada vez que você vai no supermercado tá mais caro, né? E sempre tem um motivo novo. Sempre tem um motivo novo. Nunca é o governo gastando demais. Nunca é o governo gastando demais a inflação. Pois é. A Receita e a Polícia Federal deflagraram uma operação pra desmantelar uma rede de operadores financeiros financeiros que prestavam serviços a organizações criminosas em todo o país. A ação foi batizada de Operação Alcaçaria, com cecidilha, demonstrando o alto grau de erudição das pessoas que inventam os nomes das operações. Que Alcaçaria? Vai lá, William. Nem olhando o dicionário a gente consegue discernir aqui. Eu já tive esse trabalho de tentar discernir a linha de raciocínio por trás desse nome. Talvez tenha a ver com Alcácer, que significa Palácio Afortalezado. Mansão. Não sei. Os órgãos descobriram que a organização criminosa praticava lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira ilegal. E também confirmaram a participação de empresas de fachada e exchange de criptomoedas que forneciam ativos virtuais a doleiros. A investigação identificou a movimentação de pelo menos 1,2 bilhão de reais que foram depositados em espécie de 2021 a 2024. Provando que o selava dinheiro é não com criptomoedas, né? É com dinheiro mesmo, porque depositar lá... Enfim, igual quando a gente vê assim. Criminosos usaram criptomoedas para cometerem crimes. Com dinheiro ninguém comete. Nenhum deputado coloca dinheiro na cueca. Já viu botando criptomoedas na cueca? Pois é. Só se for uma hardware wallet, né? Só que a cripto deixa rastro, né? Fica na blockchain as transações. Por isso que a galera prefere é grana mesmo. Esses valores aí foram transferidos para contas bancárias de empresas de fachada, então distribuídas em três camadas para dificultar o rastreamento. Não foi dessa vez, Bruno? Não? Não. Você já ouviu falar da MUVI? É uma empresa com sede em São Paulo e que foi formada em 2008, quando a COSAN adquiriu os ativos lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Desde 2011, a MUVI busca uma expansão internacional e esta semana ela teria o tão sonhado IPO na Bolsa de Nova York. Só que eles decidiram adiar o IPO. Isso porque vários fundos recuaram da oferta porque não queriam aumentar a exposição ao Brasil. Dos cerca de 30 fundos que inicialmente estavam interessados, apenas três confirmaram as ordens de compra. Alguns citaram a imprevisibilidade do câmbio no Brasil, que pode alterar os resultados da MUVI. E me conta aí se você pensa como esses analistas, se você acha que o câmbio é imprevisível aqui no Brasil, se você pensa diferente dos economistas que tentam prever o câmbio no Brasil. E eu concordo em parte, já que dá sim pra prever, fazer previsões a respeito do nosso câmbio. Por exemplo, eu posso prever com uma grande chance de acerto que o real vai desvalorizar. Prejudicando os resultados da MUVI e também de outras empresas. Tem seis ETFs novos na B3, todos eles replicando índices gringos. A gestora responsável é a americana First Trust, que tem 261 bilhões de dólares sob gestão e está presente em 26 países. Os novos ETFs são SDVY, que investe em pequenas e médias empresas, GRID, que é composto por companhias de infraestrutura elétrica, ROBIT, empresas de inteligência artificial e robótica, esse foi muito bom, né? FIW, que são empresas com uma boa parte da receita proveniente do setor de água potável, FTGS, não confundir com FGTS, até eu me confundi, que investe em empresas com alto potencial de crescimento, totalmente o contrário do FGTS, e FEMFM, empresas de mercado emergente selecionadas de acordo com o seu crescimento. As taxas de administration desses ETFs aí variam de 0,53% ao ano a 0,8% ao ano. Por enquanto, eles estão disponíveis só para investidores qualificados, ou seja, profissionais ou dinheirudos, que têm mais de um milhão de reais para investir. No entanto, a gestora planeja adaptar esses ETFs também para pequenos investidores. O BDR do Banco Inter acumula uma valorização de quase 8% nos últimos cinco dias, e as ações listadas na Nasdaq, 5%. Isso porque o JP Morgan elevou a recomendação para o Banco de Neutra para compra, com preço-alvo passando de US$7,50 para US$8,50. Os analistas esperam que a empresa tenha um lucro de R$943 milhões esse ano. As ações do Banco Inter na Nasdaq já valorizaram 56% em 12 meses. E de acordo com o site Investidor 10, se você tivesse investido US$1.000 lá um ano atrás, hoje você teria US$1.500, nada mal, hein? E aí, você teria Banco Inter na sua carteira? Gosta do laranjinha ou prefere outra cor, hein? Já o Morgan Stanley aumentou as recomendações das ações da USIMINAS, ticker USIM5, USIM5, fala de uma vez assim, que tá pronto. De neutra pra compra, o banco acredita que as ações da empresa podem valorizar 61%. Os analistas do banco entendem que as ações da empresa estão excessivamente descontadas por conta da desvalorização de 43% em 2024. De acordo com eles, a relação risco-retorno ficou atrativa depois dessa queda, olha aí no gráfico. E será que descobriram a identidade do Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin? A HBO acabou de lançar o documentário Moeda Digital, o criador do Bitcoin, Money Electric, em inglês. De acordo com o documentário, o criador do Bitcoin seria Peter Todd, um desenvolvedor canadense de 39 anos. Naturalmente, muita gente acredita que esse é só mais um caso de especulação, depois de tantos outros que já aconteceram. O Peter Todd ama criptomoedas desde novinho e já trabalhou em vários projetos relacionados a ativos digitais. Em 2010, ele entrou no Bitcoin Talk, que era um fórum público fundado pelo próprio Satoshi Nakamoto, e com detalhe, ele entrou no fórum ali uma semana antes da última postagem do Satoshi. Poucos dias depois, Satoshi e Todd desapareceram da comunidade. Para Cullen Robeck, diretor do documentário, essa seria uma das evidências de que Peter Todd is Satoshi Nakamoto. Outra suposta evidência seria o fato de Todd ter respondido um post de Satoshi que falava sobre os custos das transações. De acordo com o documentário, Todd comentou, por engano, usando uma conta pessoal em vez de usar a conta de Satoshi. E aí ele precisou desaparecer para não ser reconhecido. Outra evidência é que Todd disse ter destruído uma grande quantidade de criptomoedas e isso corresponde com a teoria de que Satoshi Nakamoto teria destruído o acesso ao seu grande estoque de Bitcoins. Já o Peter Todd nega veementemente no documentário ser o criador do Bitcoin. E ele ainda completou. É verdade, é bem simples. Existem centenas, se não milhares de pessoas que poderiam ter criado o Bitcoin. Não vamos encontrar o mardito Satoshi. Alguns acreditam que Satoshi Nakamoto tenha cerca de 1,1 milhão de Bitcoins. Isso dá nada mais, nada menos que 69 bilhões de dólares, o que colocaria o Kabocha entre os 30 mais ricos do mundo. Me conta aí se você acredita que o Todd é melhor do que o Nescau. Mas essa não é a palavra-chave, Bruno. A palavra-chave para você provar por A mais B que você chegou até aqui e dá uma força para nós é... É, a culpa é dos ricos? A culpa é dos ricos. Ricos tomam um Todd. Com ironia, né? Ricos tomam um Todd. Ficamos nessa? Ótimo. Tá bom. Então comenta aqui, ricos tomam um Todd, e manda para todo mundo aí para você ajudar o nosso trabalho. Tá bom? Valeu tudo. Valeu, tudo de bom. Tchau. Você errou no valeu, tudo de bom. Tchau. Então.